Olá, meus coleguinhas! Começo esse vídeo agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma batalha, né? Já cheguemos aqui no chiqueiro para organizar essas daqui, olha lá, a ovelha lá com os dois borreguinhos mais miúdos que tem, a cabra vai tomar frente, olha! Aqui é ela, com os dois borreguinhos, bem miúdinhos os borreguinhos dela, mas são muito fofinhos, olha! Chega entroncadinho, bem miúdinho! Ah, é um machinho e uma fêmea, olha! E olha a novinha do ano passado, essa novinha de ovelha, que pariu! E é assim, coleguinhas, a vida do nordestino, do criador, aqui na nossa região é essa! Oi, Denise! Tudo bem? Obrigada, Denise! Denise Alves, por gostar de meus vídeos, por vocês assistirem, que Jesus abençoe a todos vocês, viu? Que gostam dos meus vídeos! Oi, Joaquim Batista e família! Obrigada, Joaquim! Obrigado por tudo! Continue aí assistindo meus vídeos, viu? Assistindo meus vídeos, compartilhando, comentando... Aí você com sua família, Joaquim Batista, Renato... Hoje nós estamos, o quê? 4 de julho, né? De 2024... Nós já estamos aqui, ó, com nossa fazendinha... Aqui é na minha roça, que fica essa parte dos cabritos... Nossos bebezinhos aqui, ó... Chegamos aqui pra ajeitar... Meu velho, bota a canguinha nessa danadinha... Botou a canguinha na danadinha, não? Vamos botar a canguinha na danadinha, né? Botou a canguinha na danadinha aqui, porque ela é danadinha... Ó essas bencinhas, é linda, é linda, gente! Vocês que têm o desejo de criar a CRI... Porque é muito bom a gente estar assim no meio desses bichinhos, ó... Eles brincando aí... É bom demais você cuidar deles, ó... Eu mesmo gosto muito de estar aqui no meio dos meus bichinhos... Muito bom! E assim, hein, Renato... Aqui a vida de nós nordestina aqui... Nós criador, né? Nós criador aqui, é todo dia... Nós temos que estar aqui de manhã e à tarde... E só agradecimento a Deus, né? A gente temos que agradecer a Deus por tudo na nossa vida, né? A seca aí chegando, quando a seca chega... A gente precisa comprar água, pipa d'água... Eu já era pra ter comprado um pipa d'água... Olha lá esse peito dela... Se não é mamífero que ela tem no peito... Meu velho acaba deitada... Mas ele tem que jogar a corda pra laçar... Deu uma olhada pra ver se não tá o peito dela doendo... Tem essa vermelha também... Deu uma olhada... Meu velho esses dias parou um pouquinho... Viu, coleguinha Neide? Esses dias ele tá parado um pouquinho... Mas tá doidinho pra desabato... Que vai pro projeto hoje... Isso gosta de caminhar... Eu acho que pra... Pra correr das lutas... Aí eu digo... Não... Tem que ajeitar os bichos primeiro... Pra poder ir... E aí... Como é que você tá, coleguinha Neide? Alexandre... Josiene... Efato... Maninha... Bilabaía... Gente... Tá dando uma bicheira... Que misericórdia... Num tempo desse... Ali é... É bicheira que tá... Aí tem que a gente ter muito cuidado... Curar, né? Pra... Os bichos não tomarem conta... Tem que ter muito cuidado com eles... É outra também... Salomão... Salomão... Tô aqui ó... Salomão... Fazendo vídeo aqui... Pra vocês assistirem ó... Todo santo dia... Eu tenho que fazer um vídeo... Eu já acostumei gente... Eu acho bom... Tô me acostumando com isso... Ainda não... Não ganhei nada não... Mas... Pretendo ganhar... Em nome de Jesus, né? E obrigado... Coleguinhas... Que Deus abençoe... Todos vocês... Já inscritos no meu canal... Que Deus abençoe vocês... Com a família de vocês... Né? Que tenham paz... Que Jesus nos dê paz, né? Que é o que a gente precisa muito... Nesse mundo... É saúde e paz... E as outras coisas... É mais fácil, né? A gente tendo saúde... E tendo paz... Na vida da gente... É bom demais, né? Dona mocinha já fez o café... Salomão... Eu já fiz o café... Já tomei... Já tô aqui na roça... Na minha luta... De sempre... Não se espanque não... Mulher... Vocês são doidas... Ficam se batendo... Batendo umas nas outras... Pra que isso? Luiz... Criador... Coleguinha Fátima... Coleguinha Neide... Já fez o café... Coleguinha Neide... Qualquer dia eu vou tomar café... Mais você, viu? Se Deus quiser... E assim, gente... A vida de nós aqui... Nós criador... Nordestino... É essa, né? A gente gosta do que faz... A gente ama... Tá criando... E é uma... Uma rendinha... Pra gente, né? Quando a gente... Quer comer... Um bichinho... A gente sabe... Que é sabio... É... Aquela cabra... Cadê ela? Uma vermelha... E ela não tá aqui não... Não... Essa daí... Olha ela... Olha o peito dela também... Olha aí... Olha o peito cheio... Oxe... Meu véi... Olha aí... Olha aí... Olha aí como tá... Eu não posso tirar o leito agora não... Que eu tô fazendo um vídeo... Deixa eu filmar... Se você tá tirando o leito... Olha aí... Olha aí... Olha aí... O que é? É o peito doente... Olha... Mamífero no peito... Aí... Tem que comprar remédio... Tá vendo? Peito doente... É por isso que eu lhe digo... Tem que olhar... Tem que olhar... Por isso que foi dado de mamar o cabrito... E o cabrito adoeceu... Tem que trazer o quê? Uma água morna... Doente o peito... Chegou? Chegou... É doente o peito dela... Tá doente... E um lado tem que... É... Arrumar um remédio... Olha... A cabra que eu tô dizendo também... Que tem que olhar o peito... Eu não estou vendo ela aqui... Ela tá com o peito doente, é? Não sei... Que eu não peguei... Eu queria olhar... Aquela... Vê lá... Aquela lá... Ó... Essa é a minha... Sim... Essa tá murcha aí... Dê uma olhadinha aí... No peito dela... Tá normal? É duas parecidas... Com essa daí... Ou não? São duas parecidas? Pronto... Então olha a outra... Chega mais pra perto da outra... E olha... Pega aí no peito dela... Tá normal? Pronto... Assim... Tá certo... Pois olha aí... Essa daí... Tem que comprar um remédio... Tem que fazer alguma coisa aí... Porque esse peito dela... Tá doente... Tá estourado... Hum? Tá estourado do lado da perna... Tá reneio... O peito? Dentro da perna... Pois é... E eu disse a vocês... Eu tava achando estranho... Tá inchado o pé da barriga... O cabrito... O cabrito... Tá ajudando a terra ali... Não presta? Olha aí... Presta... Olha como tá o peito da cabra... Gente... Olha... Tu tá vendo... Eu tava achando muito estranho... Esse peito dela... Pariu... E ficou assim... Olha... O peito... A terra perdeu o peito... Olha... Aí o cabrito... Lindo... O cabrito dela... Foi o último a nascer... O peito lá dela... Não sei se tá dando... Pra vocês verem... Tá inchado... Tá inchado... Mas tem que aplicar... A terra micina... Porque... A terra micina é ruim... Porque seca o leite... Mas vai ter que dar... O cabrito... Só tá mamando... Num peitinho só... E o outro... Doente... Por isso que a gente... Tem que prestar atenção... Tem que olhar... Porque assim que... Adoece... A gente tem que... Eu achei estranho... O cabrito mama... Só num peito... E o outro... Grandão... Assim... Viu? Oi? O estojinho tá lá... Não foi... Não tem estojinho... Não tem estojinho... Tem que vir logo... Peraí... Tem uma calminha... Um pouquinho só... Tem que... Trazer... Gritar... Pessoa tem que ter... Muito cuidado... De tá olhando... Vou botar uma canga... Cada um... Pra não passar mais... Pra lá... Ah... Tá dois... Pra lá? O... 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 O reprodutor... Daqui... Que a gente trouxe o outro... Tá no mundo... Passeando... 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 Pois é... Coleguinhas... Vou ter que encerrar o vídeo... Pra liberar elas aqui... É... Tá... Deixa eu passar pra cá... Ele... Ele não tem mãe não? Ah... Ele é... Deixa aí... Ele é o... Ele é o que... E obrigado... Coleguinhas... Obrigado a todos vocês aí... Que assistem meus vídeos... Que comentam... Que gostam... Continue... Coleguinhas... Aí... Compartilhando... Com os colegas de vocês... Para que estejam... Me dando uma força... Aí no canal do YouTube... Que Jesus... Abençoe a todos... Né? Tchau... Tchau... Fiquem com Deus... Que a paz do Senhor Jesus... Já esteja com todos nós... Um abraço... Da coleguinha Maria... A CIDADE NO BRASIL